Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai, do Espírito Santo, amém. E todas as virtudes do céu e todos os santos, junto ao Vosso Santíssimo e Direto Filho, nosso Senhor e Mestre, amém. Hoje celebramos o quarto dia da nossa novena. Como tema, temos atitude fundamental, deixar-se conduzir pela Divina Providência. Após múltiplos trabalhos, Francisco foi conduzido pela Divina Providência, dois anos antes de sua morte, até o eremitério muito alto, chamado Monte Alverne. Tinha começado o jejum quaresmal em honra de São Miguel, quando começou a sentir-se inundado de extraordinária suavidade na contemplação, Aceso na mais viva chama de desejos celestes, cumulando dos mais copiosas graças do céu. Ele levava-se àquelas alturas, não como um importuno, perscrutador da majestade excelsa, que deveria ser esmagado por sua glória, mas como um servo fiel e prudente, que procurava indagar a vontade de Deus, a qual desejava conformar-se totalmente. A seguida disse aos discípulos, e por isso que vos digo, não vos preocupeis quanto à vossa vida, com que há vez de comer, nem quanto ao vosso corpo, com que há vez de vestir, pois a vida vale mais que o alimento e o corpo mais que o vestuário. Reparai-nos, corpos, não semeiam, nem colhem, não têm despensa, nem celeio, e Deus sustenta-os. Quanto mais não valeis vós do que as aves, e quem de vós, como inquietar-se, pode acrescentar um côncavo à extensão da sua vida? Se nem as mínimas coisas podeis fazer, por que vos preocupais com o restante? Reparai-nos, lírios, como crescem, não trabalham, não fiam, pois eu vos digo, nem Salomão, em toda a sua magnificência, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens pobres de fé. Não vos inquieteis com que há vez de comer ou beber, nem andeis ansiosos, pois os homens do mundo é que andam à procura de todas estas coisas. Mas o vosso Pai sabe que tem desnecessidades delas. Procurai antes o seu reino, e o resto vos será dado por acréscimo. Não temais, pequenino rebanho, porque aprove ao vosso Pai dar-vos o reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós bolsas que não envelhecem. Um tesouro inesgotável nos céus, do qual o ladrão não se aproxima e a traça não corrói. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nesta palavra do Evangelho, ele está falando muito sobre a providência. Deus que é providência. Que não devemos nos preocupar com o que vestir, o que comer. E dá o exemplo dos pássaros, dos animais que não plantam, mas tem todo o seu sustento. E Deus, ele os sustenta. São Francisco, ele se deixou conduzir pela divina providência. E aqui mais no final fala, que Jesus fala, que não devemos nos preocupar. Não temais, pequeno rebanho, porque a prova é o vosso Pai dar-vos o reino. Então, nós somos convidadas hoje a não nos preocupar, a fazer sempre a vontade de Deus. E Ele vai nos dar aquilo que nós necessitamos. Que neste dia da novena, nós possamos acolher esse Deus providente. Que nós possamos ser também providência para aqueles que precisam de nós. Que São Francisco nos ajude também. Terceda a Deus por nós. Nós também, enquanto congregação, somos convidadas a confiar na divina providência. Confiar neste amor de Deus por nós. E temos na nossa história, as nossas primeiras irmãs, a irmã Ludovica, a nossa fundadora. É uma frase que diz que ela tinha uma confiança ilimitada na divina providência. Diante de tantos sofrimentos, tanta luta, mas sempre confiante. Então, esse convite para nós também a cada dia. Olhando também toda a situação do nosso mundo no momento. Somos convidadas a rezar, a confiar. Pedir também essa providência para tantas pessoas que estão sofrendo nesse momento, nesse tempo de pandemia. Então, providência também de vocações. Não só o pão na mesa, mas também para a nossa vida espiritual. Pedir também essa providência diante de tudo que nós temos. Que tenhamos um coração aberto para acolher as providências que Deus nos manda também. A cada dia, nas pequenas coisas, às vezes até através de um irmão, de uma irmã, do pobre. Então, é um convite que aquece o nosso coração nessa confiança também em Deus. Que Ele nos dê essa graça de sempre mais crescermos nesta confiança na divina providência. Ele é a nossa providência a cada dia. Eterno Pai, te pedimos a graça da abertura de coração para podermos caminhar, confiando na sua providência. E te pedimos pelos nossos irmãos que estão sofrendo sem emprego. Rezemos. Pai, confiamos na tua providência. Pai, confiamos na tua providência. Senhor, te louvamos pela graça do nosso carisma e todo o seu amor derramado na vida da nossa congregação. Que possamos ser sempre generosas em nosso carisma e todo o nosso carisma e todo o seu amor derramado. Pai, confiamos na tua providência. Pai, confiamos na tua providência. Com confiança, rezemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai, confiamos na tua providência. 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 Respondição. Pai, confiamos na tua providência. Pai, confiamos na tua providência. Pai, confiamos na tua providência. pela paz e as salvas cantem sem ser feridas e as contas cresçam com a sua flor e os homens vivam fraternidade e todos ouçam o bom Senhor Pai Francisco vem ensinar os seus filhos do Cristo e me dá Pai Francisco vem ensinar os seus filhos do Cristo e me dá Francisco ensina a paz e bem na vida dos irmãos diz-lhe qual o segredo da vida que é de viver a tua pobreza a tua mão te livre e o segredo de coração que desvestes com humildade por nossa vida com oração Pai Francisco Pai Francisco vem ensinar os seus filhos do Cristo e me dá Pai Francisco vem ensinar os seus filhos do Cristo e me dá em nome em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém com muito carinho agradecemos a cada um que esteve conosco hoje participando do nosso quarto dia da novena e convidamos você para estar conosco amanhã também celebrando o quinto dia da nossa novena em preparação a festa do nosso carisma a festa das chagas de São Francisco de Assis então a todos desejamos toda paz e todo bem fica com Deus a festa de Assis de Assis de Assis Obrigado.